Pessoal, estaremos dando continuidade às operações de adição e subtração de números inteiros, que a gente já viu, inclusive, regras, sinais, etc e tal. Então hoje, nós vamos estar aqui introduzindo o conceito de módulo de um número que está associado à distância entre dois pontos e associado à adição e subtração de números inteiros. Na verdade, mais a subtração. Muito bem. Então aqui nós temos a reta numérica, representando aqui apenas os números inteiros, que é do conjunto Z, que é Z com a barrinha, conjunto dos números inteiros. Que tem a parte positiva, que também é associada aos naturais aqui, né? Você teria aqui nos naturais, nesses mesmos posições, o zero, o dez, o vinte, o treta, sem os sinais. Agora, nos inteiros, tem os simétricos desses números, que a gente já viu a respeito de simétrico e aditivo. Então a mesma distância da origem, então você tem para o mais dez, você tem o menos dez. Para o mais vinte, você tem o menos vinte. Para o mais trinta, você tem esse método, menos trinta. Como se tivesse um espelho aqui e colocasse aqui várias pessoas nessas posições, as imagens delas, do D seria o C, do R seria aqui o D. Do R seria, a pessoa estaria aqui no ar, imagens, né? Quando você se aproxima do espelho, sua imagem também é você, ó. Você se afasta do espelho, sua imagem também se afasta. Ok. Exemplo 1 aqui. Aqui está T, abriu parênteses de A, B e R. O que é que é isso? É a distância do ponto A ao ponto F. Então eu quero saber qual é a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui. E? Ok. Aí a gente pega uma reguinha, faz uma linha de cota aqui, e bota a linha de chamada e a linha de cota aqui, não é? Vou diminuir um pouquinho aqui. Essa distância aqui é a que eu quero. Um pouco pequeno aqui, né? O processo tem que ser um pouquinho maior essa linha de chamada. Bom, tudo bem. Você não está desenhando agora, né? Vamos só fazer desenho e a gente vai melhorar. Então eu quero saber qual é a distância do ponto A ao ponto F. Então observa que eu estou com essa referência aqui inicial. E essa aqui é minha final. Fzinho de final. Inicial e final. Como se calcou uma distância? Você vai pegar o ponto final. Aliás, vamos falar um pouquinho direitinho. Você vai pegar o módulo do ponto final menos o ponto inicial. Ok? Por que no ponto final? A coordenada dele. Que nesse caso é a abscissa, porque é o eixo X, né? Eixo horizontal. Então você vai pegar a coordenada dele e botar aqui dentro. E a coordenada do inicial, que é essa, colocar aqui. Vamos ver como isso é feito. Tá? As barrinhas. Essas barrinhas indicam o módulo. O que é módulo? O valor absoluto do número resultante da subtração. Você vai fazer uma meditação aqui, não é? Ok? Vamos ver isso ali como fica. Então, pessoal, prosseguindo assim, essa distância do ponto A ao ponto F vai ser um módulo. Você bota a barrinha aqui, abre o parênteses, coloca a coordenada do final, que é mais 30, aqui, mais 30, menos a coordenada do ponto inicial. Tá vendo? Final menos inicial. Tá entendendo? É... Como é que eu não sei ali? É fute ou não? É o... Padô. Padô. Tá entendendo, Padô? Tá aproveitando pra aprender a nova bola, né? É isso aí. Tem a prova, você já sabe, né? Aprende agora, bem mais rápido, né? Então tá. Então nós temos a coordenada do ponto final. Sempre assim, tá? Menos a coordenada do ponto inicial. O ponto inicial é esse. Então eu tô saindo de A para F, lembra? Eu tô saindo ali, ó, de A para F, ó. Dá uma volta pra você ver ali, tá vendo? Lá do ponto A para o ponto F. O ponto F tem coordenada mais 30. O ponto A, coordenada menos 30, ok? Então, o que a gente faz ali? Porque, observa bem, mesmo que a gente não soubesse operar as regras nos sinais, a gente já aprendeu que aquela distância ali, você soma a distância de A até O, ok? Que é 30, mais a distância de A até F, que é 30. A gente tem que dar 60. Vamos ver como fica isso ali, então, introduzindo ali as nossas regrinhas de sinais. Olha só. Então, aqui, vamos ver como fica igual a módulo de mais 30, e observa, menos menos 30 é igual a mais 30. E esse menos aqui tem vários significados. Um deles é formar o simétrico desse. Simétrico de menos 30 é mais 30, ok? Outro significado é, que a gente explicou, sinais iguais aqui, antes do parênteses e dentro do parênteses, rima com mais. Sinais iguais, dá mais. Também explicamos isso, né? Você vê que tinha que ser isso mesmo, porque aquela distância lá vai dar 60. Então, nós temos aqui o módulo de mais 60, e o módulo de mais 60 é igual a 60, porque esse é o valor absoluto. É um valor sem sinal, ok? Agora, nós vamos fazer a distância de F até A, que é a mesma distância, concorda? Andar de A até F é igual a andar de F até A. Distância é a mesma. Perfeito? E tem que dar 60 também, né? Então, vamos fazer isso aqui, B, distância de F até o ponto A. Observa, agora o inicial é o F e o final é o A, ok? Então, isso vai ser o ponto B. Aí eu coloco aqui, ó. Ó, eu já faço isso aqui. Abro parênteses para colocar as coordenadas dos pontos. Esse sinal tem o sinal de subtração. Quem eu coloco primeiro? O final. Quem é o final? O A. Então, aqui é menos 30. Quem é o inicial? É o F. Então, é mais 30 aqui. Dizeram só. Isso será igual. Tudo bem. Esse aqui, o sinal dele não tem nem o sinal dele. O outro continua menos 30. Perfeito? Agora, olha esse aqui, ó. Menos mais. Se você botasse mais aqui, vai dar zero. Porque menos 30 mais dentro dá zero. E você sabe que essa distância é 60. Para dar 60, então, obrigatoriamente, você vai ter que usar, né? A gente tem que ir mesmo. Naquela regra de sinal, olha. Sinais diferentes dá mesmo. Entendeu? E é por isso que tem que ser essa regra. Sinais diferentes dá mesmo. Menos mais 30 é menos 30. O que é que eu tenho de agora? Deve 30, deve 30, deve quanto? 60. Ok? Deve 60. E o módulo de menos 60 é o valor absoluto disso aqui. Porque é uma distância. Isso também é 60. O módulo de mais 60 é igual ao módulo de menos 60, que é 60. Valor absoluto não tem sinal. Valor absoluto está relacionado à ideia dele. Distância. Qual é a distância? A distância é 60. Entendeu? A distância entre os pontos A e F, não importa de onde você começa e para onde você vai, quem é o início e o final, a distância é 60. E isso explica por que que menos mais 30 tem que ser menos 30, não é? Se você colocasse mais 30 aqui, ia ficar menos 30, mais 30, daria zero. Significa que você então não foi para o caminho 1. Percebe? A distância zero significa não andou nada, concorda? E no caso, ele deslocou 60. Então, aqui, justifica essa regra do sinal. Por que que menos mais 30 é menos 30? O módulo não explica por que. A distância explica por que. Então, não é uma regra que foi puramente criada pela imaginação humana. Não, ela tem um sentido. Ela tem um sentido físico. Que deslocou o caminho. Sentido geométrico. Perfeito? Então, pessoal, para exercícios, vamos fazer esses cálculos. Calcular as seguintes distâncias. Distância do ponto A ao ponto C, do ponto C ao ponto A. Essas distâncias vão ser iguais, não é? Distância de B a F, de F a D. Distância de B a F e de E a B. Observa que esses pares de distâncias são iguais. Lembrando que você tem inicial e final. Ok? Podem fazê-las. Obrigado. 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 Obrigado.